Mas muitas vezes eu insisto em não crer em te ignorar Resisto em duvidar Mas se quiser todos os desejos posso te encontrar Quando estou triste manda amigos para me alegrar Criaste flores para minha vida pela vida Para eu te enxergar em cada verdade que estás Santo é Senhor, a ti toda glória e louvor Majestoso és, governas, universos, rei dos reis Que tu és Senhor e fez a tua imagem grato sou Como te desprezar Se a cada dia não te cansar 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 Santo é Senhor, santo é Senhor Santo é Senhor, a ti toda glória e louvor O majestoso és, governas, universos, rei dos reis Que tu és Senhor e fez a tua imagem grato sou Como te desprezar Se a cada dia não te cansar Se a cada dia não te cansar Se a cada dia não te cansar Se eu olhar ao meu redor eu posso te encontrar Os meus ouvidos pra tua voz atentos vão estar Se distraído posso até não perceber, mas tu comigo estás Eu sei que comigo estás A tua voz eu posso ouvir na sua vibriza soprar Vejo os sinais da tua existência em cada estrela brilhar Mesmo que às vezes não te sintam, não te ouça falar Eu sei que aqui estás Eu sei que comigo estás Santo és Senhor A ti toda glória e louvor Majestoso és Governo, mas o universo és rei dos reis Digo és Senhor E fez a tua imagem grato sou Como te desprezar Se a cada dia não te cansas de amar O quão difícil um dia foi morrer em meu lugar Doar a vida para um pobre pecador salvado Mas muitas vezes eu insisto em não crer em ti Ignorar Preciso em não crer em ti Ignorar Não é se dizer todos os meus reis posso te envolcar Quando estou crescendo em mandamentos para me alegar Cria-se flores para a minha vida, pela vida, pra eu te enxergar, em cada verdade estar, santo é Senhor, a ti toda glória envolvou. O majestoso é, os universos e os reis, que tu és Senhor, e fez a tua imagem grato sou, como te desprezar. Se a cada dia não te cansas de amar. Se a cada dia não te cansas de amar. Se a cada dia não te cansas de amar. Santo é Senhor, santo é Senhor, a ti toda glória envolvou. O majestoso é, os universos e os reis, que tu és Senhor. Me fez a tua imagem grato sou, como te desprezar. Se a cada dia não te cansas de me amar. Se a cada dia não te cansas de me amar. Olá, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live de hoje, né? Hoje é dia 24, agora é exatamente 7 horas e 21 minutos. Hoje nós temos um convidado muito especial para a nossa live de hoje. Ele vai falar sobre um assunto muito importante para todo profissional, seja você comunicador, seja você administrador. Quero mandar um forte abraço aí ao meu amigo Eider. Seja bem-vindo, Eider. O Shailon também, um grande salve para você também, amigo. E todos vocês que estamos assistindo, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Nosso assunto de hoje é sobre marketing pessoal. Então, fique atento aí, que daqui a pouquinho a gente já vai chamar o palestrante de hoje. O palestrante de hoje já está um pouquinho com o horário avançado. Lá, ele está exatamente aí. Vou chamá-lo aqui já agora. Sejam bem-vindos, Vitor. Tudo bem? Olá, Jonathan. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Você se atrapalhou aí, né? Estou quatro horas para frente. Estou em Londres, que é a Inglaterra. 11h22 da noite aqui. Boa noite. Obrigado, Jonathan, por esse convite. Por podermos trocar um pouco de conhecimento e ideias sobre esse novo mundo que se aproxima e que nos engole, né? De uma vez. Fomos obrigados a aprender o que é essa nova convivência digital, essa nova convivência online. Então, é isso. Vamos falar um pouquinho hoje sobre marketing pessoal. E marketing pessoal dentro desse novo cenário do que o mundo tem exigido de nós. Exatamente. Nós estamos num momento super delicado da história. Nunca vivenciamos. A nossa geração nunca vivenciou algo semelhante ao que a gente está vivendo agora. As preocupações começam a se tornar cada vez mais fortes, né? Com o cenário tanto econômico como o cenário da saúde pública. Com certeza. Mas, agora, o marketing pessoal pode ser um baita diferencial. Daqui a pouquinho a gente vai lançar as perguntas aí, qualquer dúvida. E, ó, já tem comentário aqui que eu postei lá no grupo, ó. Opa, currículo top. Nem falei o currículo, mas eu vou falar por mais que a turma já recebeu. Valeu, Kennedy. Obrigado. Na mensagem aí. Vamos lá. Vitor Drummond é jornalista e publicitário. Aliás, é um dos melhores jornalistas que eu já tive o prazer de trabalhar e conhecer. Além de jornalista e publicitário, é marqueteiro. Tem formação de 360 graus em ambiente acadêmico internacional, com cursos de extensão e marketing pela Fundação Getúlio Vargas, Business Administration por Harvard e pós-graduação em administração e serviços pela Universidade de São Paulo. Além de ser certificado em neuromarketing e marketing digital. Segue para uma segunda especialização de marketing digital em Londres, no Reino Unido. É onde você está agora, né, Vitor? Exatamente. Esteve à frente da gestão de marketing projetos customizados para revistas Vogue, Harper's, Bazaar, marcas como Cartier, Mercedes-Benz, Speedo, Oscar, De La Renta, Palome, Picasso, Ana Hickman, Audi, Sony, Land Rover, Royce Royce, Grupo Pão de Açúcar, Pernod Ricard, Pernod Ricard, Royal Clube, Vivenda do Camarão, Unicef, Clubes Golf, Walmart, Profissionais da Saúde e da Beleza, Festivais Nacionais e Internacionais de Cinema, TV Globo, atores, personalidades e influenciadores digitais. Vitor também já morou em algumas cidades, né, como um internato, que nem esse daqui. É uma cidade, né? É uma cidade. Exatamente. Mas morou em Los Angeles, São Francisco, San Diego, São Paulo, Buenos Aires, Lisboa e Londres. Onde dá uma visão, assim, bem generalizada do cenário mundial. Ele também é correspondente internacional da revista de moda de Lucius Rappers, Mazar, a mais antiga do mundo, com sede em Nova Iorque, distribuída em mais de 60 países. E antes do fechamento total de Londres, por causa da pandemia, cobriu a London Fashion Week, e foi convidado a especiar para cobrir a turnê mundial da cantora Madonna. Ninguém ainda dá mais do que a Madonna, né? Esse é o Vitor Dumont. Obrigado pela apresentação. E o Vitor Dumont, para encerrar, é longo, né, o currículo, né? Ele é sócio fundador da agência de marketing Brand Adormão Comunicação, que está no mercado há 13 anos com operações em São Paulo, Lisboa e Londres. Vale lembrar que o Vitor também morou em Lisboa, antes de ir para Londres. Dedica parte do seu tempo a oferecer mentorias de brand, gestão de marcas, para pessoas físicas e empresas, e para juntos desenharem marcas mais fortes, conectadas com as exigências e contemporâneas. Por isso eu pedi para você falar um pouquinho sobre brand, não, sobre marketing pessoal com nossos alunos. Hoje nunca foi tão importante você conseguir se vender, porque você é uma marca, né, Vitor? Exatamente. E quando você fala você, e isso diz respeito a mim, diz respeito a você e a todos os alunos, né? Porque seja você um estudante, seja você um profissional liberal, um médico, um dentista, um jornalista, ou um dono de uma empresa, você é o seu principal ativo, você é a sua principal marca pessoal, que só a partir dela que os outros negócios acontecem. Vitor, vou deixar os minutos seguintes com você, fique à vontade. Pelo amor de todo aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Só me confirma que estão vendo direitinho. Só preciso arrancar a minha aqui. Já arranquei. Vocês estão me vendo, né? Pronto. Com vocês, Vitor Drummond. Pessoal, muito obrigado. Fade Minas e Jonathan, obrigado mais uma vez pelo convite, essa amizade que vem de anos. Bem, vocês são sortudos duas vezes, né? Porque estão estudando num lugar tão incrível, como a gente viu, como eu vi no vídeo, não conheço a Fade Minas pessoalmente, mas esses internatos com esses modelos todos de autogestão que estão no meio de um mundo tão violento, tão conturbado, é um lugar privilegiado. A gente sabe que com todas as diferenças de classes, principalmente em países como o Brasil, estar num lugar desse é um lugar de privilégio, é um lugar de paz. E privilegiado agora que no meio de tudo isso, muitos de vocês ainda puderam recorrer a voltar para casa, né? E mesmo os que ficaram, o Jonathan me falou que tem 50 alunos no internato aí, que essas pessoas também são privilegiadas de poderem ter um lugar para ficar. Enquanto a gente, no meio dessa pandemia toda, desesperado, com casas lotadas, com a impossibilidade de ficar naquela casa, porque a casa tem um paciente com Covid-19, então todo mundo, de alguma maneira, está num lugar, um pequeno porto seguro. Deixa eu só ver como está a apresentação para vocês, ok? Bem, vamos falar hoje então sobre marketing pessoal. Foi para isso que o Jonathan me convidou. A gente, para falar de marketing pessoal, é impossível não falarmos de valores. Valores dentro de marketing pessoal tem a ver com os valores da sua marca, quanto pessoa, quanto estudante, quanto futuro empreendedor, quanto futuro empregado, colaborador de uma empresa. Por que valores tem tudo a ver com marketing pessoal? Porque os valores, eles são o coração, a sua identidade pessoal, o coração da empresa. Quando eu falo da empresa, também estou falando de você, quanto marca pessoal, tá? Ou seja, os valores nada mais são do que a sua essência. E sem a sua essência, ninguém vai a lugar nenhum. Os valores de uma marca, de uma marca pessoal e do seu marketing pessoal, eles definem os princípios que servem de guia e direcionamento para os comportamentos, para as suas atitudes e decisões, não só suas, como de todo mundo que vai trabalhar com você. Toda vez que eu falar a palavra empresa aqui, eu estou falando ou uma empresa onde você trabalha, ou você quanto pessoa física, que também é a sua própria marca, que também é a sua própria empresa. De repente você vai se formar, vai ser um profissional liberal, vai montar a sua própria agência, montar a sua própria consultoria, sua própria empresa. Então, quando a gente tem esses valores definidos, esse direcionamento, a gente ajuda na tomada de decisão de todo mundo que está com a gente, seja trabalhando com a gente, sejam os nossos sócios, sejam os nossos clientes, sejam os compradores dos nossos serviços, ou sejam os nossos empregadores, os nossos chefes. Os valores, então, nada mais são do que a sua própria lei, quem você é, o que você é, o que pode e o que não pode dentro da sua marca pessoal, dentro da sua empresa. É tudo aquilo que você define como ético, como moral, para tudo aquilo que você vai entregar como profissional. Então, valores de uma marca, eles ajudam a definir a ordem, eles dão inteligência, eles dão ritmo, eles dão velocidade para a empresa. Tudo isso ajuda a conectar você mesmo, a sua marca, os seus projetos, com a própria inteligência do mercado, partindo do pressuposto, do princípio, da etimologia mesmo da palavra inteligência, partindo do princípio de que inteligência vem do latim interlegere, que quer dizer escolher entre, ou seja, quando eu tenho várias opções para escolher, eu tenho opção A, opção B e opção C, eu tenho inteligência para escolher entre uma delas, rapidamente eu sei que a A é melhor para mim, ou a B é melhor para mim, isso acaba dando mais ritmo, mais velocidade para a gente. Ou seja, quando você tem ordem, você consegue ter ritmo, e quando você tem ritmo, você consegue ter velocidade. E aí quando você tem esses três valores bem definidos, dentro da empresa, você acaba tendo esses benefícios primordiais para o seu sucesso quanto pessoa, quanto alguém que vai passar por uma entrevista de emprego, quanto alguém que vai montar uma empresa, quanto alguém que vai trabalhar em uma multinacional. Mas que tipo de valores vão lhe ajudar a decidir a ser um profissional melhor, vão lhe ajudar a decidir a encontrar a empresa onde você quer trabalhar, vão ajudar a decidir as pessoas, escolherem você como profissional que vai trabalhar com eles. Tem um publicitário que eu gosto muito, que se chama Joey Raymond, que eu tive o privilégio de conhecer. Ele é dono da Bright House, uma agência de publicidade lá nos Estados Unidos, que faz campanhas incríveis para Coca-Cola, para Walt Disney, para Apple, para Walmart. e o Joey Raymond tem um livro que se chama O Propósito de Marca e ele fala nesse livro que tem três modos de definir os valores da empresa. Mas apenas um é realmente efetivo. O que são esses valores que existem hoje no mercado, o que as empresas costumam fazer? Um, tem aqueles valores que são condescendentes e que não mudam nada. São aqueles valores padrõezinhos de mercado, aqueles valores do mundo que não dizem nada sobre a empresa que todo mundo usa igual. Por exemplo, respeitar o ser humano. Isso é um valor padrão. Todo mundo sabe que ser humano precisa ser respeitado. Então, ele não muda muita coisa, porque esse é o mínimo que uma empresa pode fazer para alguém. Esse é o mínimo que um profissional bem qualificado e com um bom embasamento e com noção de mundo e com noção de valores, vai fazer. Depois, a gente tem os valores de compromisso que mudam a empresa ou que mudam a sua marca pessoal e, consequentemente, o seu marketing pessoal. São aqueles valores que refletem o interesse da empresa, lembrando mais uma vez que empresa é você mesmo, mas que eles não são limitados a uma organização, a um local de trabalho. Eles falam sobre o que fazer, mas não como ajudar os outros. Por exemplo, ah, vamos estabelecer na empresa que a gente tem que criar uma meta de economizar papel e de economizar água. Ele está falando sobre, talvez, um pouco de custos da empresa, sobre os recursos que a empresa usa, mas ele não fala necessariamente como ajudar as pessoas, como ajudar a sociedade. E tem o terceiro valor, que são os mais importantes, que é o que o Joy Raymond fala que é realmente mais efetivo, que são aqueles valores que mudam o mundo. Eles alteram a maneira e a forma positiva como a gente vive, como a gente trabalha em sociedade e afetam todos os stakeholders, que são as pessoas comprometidas com a empresa, né? os sócios da empresa, que é a comunidade, a organização e a sua relação com o mundo. E aí, esses valores que mudam o mundo, eles têm três características. Eles são característicos do segmento em que você vai atuar, se você é um administrador, se você é um profissional de publicidade, propaganda, de marketing e comunicação. Eles dizem respeito ao seu segmento de atuação. Eles são valores memoráveis e são valores diretivos. porque eles vão ser facilmente lembrados, eles vão ser facilmente absorvidos pelas pessoas. E eles são diretivos porque eles apontam uma direção. Eles mostram exatamente pra que você veio ao mundo, sabe? Vamos pegar um exemplo aqui do case Netflix. Todo mundo deve estar em casa assistindo muito Netflix nesse período, né? A Netflix serve pra vocês entenderem, caso não entendam bem como funcionam os bastidores da empresa, que eu gosto muito, é importante a gente conhecer os bastidores de uma corporação pra entender os princípios e valores deles, os valores da Netflix são pautados nos funcionários e no incentivo à inovação. É claro, uma empresa de entretenimento, de streaming, uma empresa que derrubou muitas empresas offline, muitas locadoras de vídeo tradicionais, que mexam muito com a indústria do cinema. Ela precisa, óbvio, ser uma empresa cujos valores sejam pautados no incentivo à inovação. Ela precisa estar inovando sempre. E é dentre os vários pontos importantes da Netflix, o cofundador da empresa, que é o Reed Hastings, ele lançou, uma vez no LinkedIn, uma apresentação sobre a cultura organizacional da empresa. Ele fez meio que um e-book, esse e-book chama Cultura Netflix, e é dentre dos vários pontos desse e-book que ele fala do que que é importante dentro da Netflix. a flexibilidade, que é mais importante do que a eficiência no longo prazo. Isso é muito legal para vocês, quanto novas gerações, até para entender onde vocês vão querer trabalhar, que tipo de empresa vocês vão querer trabalhar, ou como vocês vão querer se vender no mercado, porque a gente precisa, hoje em dia, ter flexibilidade. a gente está entendendo, principalmente agora, a pandemia que nos obrigou todos, universidades, escolas, empresas, profissionais, a ter uma flexibilidade, na maneira que a gente entrega o nosso produto, na maneira que a gente faz reuniões, na flexibilidade, com o tempo do outro, que é diferente, só para estar aqui com vocês, eu já me flexibilizei, são quatro horas de diferença para o Brasil, a gente negociou isso, o Jonathan e eu, então a gente precisa ter essa flexibilidade. E a Netflix fala também que para eles é muito importante descoberta e criatividade em vez de estabilidade. Então as pessoas têm que estar descobrindo e criando sempre. Férias ilimitadas e a ausência de jornada de trabalho fixa. É muito legal quando um profissional entra em uma empresa gigante contra a Netflix e pensa, poxa, eu tenho férias ilimitadas, vou tirar o ano inteiro de férias, só que não, porque esse profissional, ao mesmo tempo, ele precisa ser inovador, ele precisa entregar inovação, ele precisa ser criativo. Então é muito bacana a Netflix criar quase essa política de marketing interna, poxa, eu dou liberdade, mas o cara ele não vai querer tirar 60 dias, ele não vai querer tirar 90 dias de férias. Ele vai tirar seus 20, seus 30 dias. Na Europa e nos Estados Unidos é muito comum as pessoas tirarem dias escalonados, cinco dias de férias, dez dias de férias. Por quê? Porque se ele ficar muito tempo fora da empresa, ele vai ficar muito tempo fora do mercado, ele pode facilmente ser substituído por outro. Então ele trabalha sabendo que ele tem férias ilimitadas, ele pode se ausentar do trabalho, ao invés de ter uma jornada fixa, ele não precisa estar no escritório Netflix das nove às seis, das nove às sete da noite, mas e com isso ele trabalha mais feliz. Ao mesmo tempo existe uma flexibilidade que é quase que de brincadeirinha, quase como uma política marqueteira, mas que ela ajuda o cara a trabalhar mais motivado. E a Netflix pede também que as pessoas ajam com as melhores intenções aos interesses da organização. E o que é que é interesse da organização? É ser inovador, é lançar conteúdos com um prazo muito curto, sejam séries, sejam novos filmes. Então para isso, quando ela fala de agir com as melhores intenções, o que é que um diretor de conteúdo, um diretor de inovação, um diretor de programação da Netflix, um diretor de marketing de produto, vai fazer? Ele vai fazer de tudo com as melhores intenções, para negociar com a indústria do cinema, para negociar com diretores, para negociar com produtores, para negociar com distribuidores, para comprar direitos autorais. Então, o tempo inteiro, todas as intenções, todas as atividades dentro da Netflix, vão gerar em torno da valorização desse funcionário, ao mesmo tempo em que esse funcionário está sempre incentivado a inovar, a trazer inovação, a trazer novidade para dentro da empresa. da empresa. Esses exemplos da cultura organizacional da Netflix, fazem com que se valorize o comportamento do empreendedor, em que ao mesmo tempo que esse funcionário tem uma postura de devolver aquilo que a empresa pede, que é inovação. Mas aí, como a gente pode definir os nossos valores pessoais? Eu vou pedir que vocês deem um print dessa tela, para a gente não ficar muito atento. É um exercício, eu faço uma consultoria de marketing branding com algumas empresas e com os diretores dessas empresas e com alguns profissionais liberais. Então, a gente tem um tempo, porque as aulas são de duas, três horas cada uma, onde a gente faz exercícios, a gente desenha algumas atividades. Mas eu trouxe um aqui para vocês, que é para vocês aprenderem a definir os seus valores pessoais. Então, tira um print dessa tela, ou tira uma foto com os seus telefones. Eu trago um princípio, um norte de como vocês podem começar a encontrar esses valores pessoais, que vão ajudar vocês a terem um marketing mais forte. Antes de tudo, é importante vocês lembrarem que esses valores, eles não devem conter elementos de aspiração, você deve realmente ter esses elementos. Primeira coisa, antes de tudo, tá? Quando você pega o seu bloco de notas no seu computador, no celular, ou mesmo num caderno, você vai escrever palavras-chave. Ah, meus valores são inteligência, inovação, criatividade, curiosidade. Então, são palavras, são valores mesmo, todos os atributos, características boas que você vê em você mesmo. E aí, o que você vai fazer? Esses valores, eles não podem conter elementos de aspiração. Devem ser elementos que você tenha, ou seja, não é aquilo que você gostaria de ser. Tipo, a organização. Supondo que você seja a pessoa mais desorganizada do mundo, não é isso. Então, você vai sempre escolher valores que você já tenha, e que você enxergue em você. Dois, esse segundo tópico aí. Os valores não devem ser escritos para os outros ou para o mercado, você realmente deve tê-los, só um reforço que eu já falei. É tudo aquilo que não pode ser negociado, ou seja, eu tenho valor de, como publicitário, como marqueteiro, de não fazer campanhas para política, para cigarro e para bebidas. diferentes. Então, você está falando de valores, áreas do mercado de trabalho que você não gostaria de atuar. Isso não pode ser negociado. Então, você também pode definir isso dentro dos seus valores. Você deve personalizar esses valores, utilizando expressões da sua área de atuação e das raízes de sua empresa, no caso, da sua marca pessoal. Se você é um administrador, se você é um publicitário, encontre palavras que têm a ver com isso dentro da publicidade, seu criativo, dentro da administração, gosto de números. esses valores, eles devem ser memoráveis, eles devem ser sonoros, devem ser divertidos de se dizer. Quando eu falo divertidos, não estou falando de engraçado. São valores que são fáceis, leves de serem lembrados. Essas palavras que você vai escolher para fazer esse exercício pessoal depois dessa palestra, quando você tiver um tempo, elas devem dar um direcionamento para o seu futuro, para a sua carreira, para aquilo que você gostaria de fazer adiante. E esses valores devem inicialmente começar com os valores, dos donos da empresa e depois evoluir para valores que você gostaria que o seu sócio tivesse ou com pessoas, colegas que você gostaria que trabalhassem com você. E eles devem ser o mais diferenciados possíveis entre si. Não fico escolhendo palavras iguais, tipo valores de inteligência, valores de sabedoria, eles são muito próximos. Então escolham entre eles e todas as que você escolher. A gente sempre sugere de cinco a dez palavras que elas sejam as mais variadas possíveis entre elas. e aí eu te faço essas perguntas que vale a pena você dar um print de tela ou tirar uma foto também. Dentro desses valores que você vai anotar, é importante você pensar quais ações que você faz inspiram as pessoas. Quais ações esses valores, por exemplo, ser organizado, ser inteligente, ser inovador, ser criativo. Quais dessas palavras inspiram as pessoas, inspiram a sociedade a consumir o seu produto ou te contratar como profissional. esses valores que você vai anotar, eles são diferentes e excepcionais entre si? Eles são valorizados pelas pessoas e pela sociedade em tempos modernos com todas as exigências desse mundo atual? Eles estão acima das lideranças atual? Eles estão acima da presidência da república de um país? Estão acima da diretoria da empresa que você vai trabalhar? Eles estão acima do que o prefeito da sua cidade propõe? Quando eles estão acima, quando eles são melhores do que aquilo que você vê, está dizendo que você está buscando uma transformação e que você está no caminho certo. Esses valores, eles são memorados ou não divertidos? Se você conseguir construir esses valores pessoais de uma forma impactante que se relacione com a forma de comunicação que você quer se apresentar profissionalmente ou construir sua carreira, você estará bons passos à frente. Lembrando que é justamente isso. Quando a gente fala de marketing pessoal, a gente está falando da maneira como a gente gosta de se comunicar, como a gente quer se comunicar e como a gente quer que as pessoas nos enxerguem nesse tempo presente, no futuro e no mercado de trabalho, que isso é muito importante. A gente está falando aqui de profissionais que vão se formar e que vão ser absorvidos no mercado. Mas para a gente ter, além dos valores, a gente precisa, para construir o nosso mercado pessoal, precisa de uma diferenciação da nossa marca. O Jonathan falou de branding, tem tudo a ver, marketing pessoal tem a ver com branding. Até coloquei essa foto dos protestos atuais, o mundo inteiro protestando por direitos das minorias, por direitos dos LGBTs, dos negros, das mulheres, dos índios, do meio ambiente. As pessoas, até quando elas vão para a rua protestar, hoje em dia, elas estão buscando formas de diferenciar. Ou elas se ajoelham, ou elas tiram a roupa, elas fazem cartazes criativos. Então, hoje em dia, não tem como a gente falar de marketing pessoal sem a gente falar de diferenciação de marca. O que é essa diferenciação de marca? Eles são elementos fundamentais para a diferenciação da sua marca pessoal no mercado. E qual que é esse papel? Mas como é que eu me diferencio do mercado? E se eu me diferenciar, qual que é o papel dele? Qual que é a importância dessa diferenciação? Primeiro porque você se diferenciar no mercado já é um elemento chave para a sua valorização pelo seu público. E quem é o seu público? De novo, é o seu contratante, é o seu cliente, é o seu chefe, é o seu sócio. Há algum tempo, as marcas no mercado publicitário, no marketing, deixaram apenas de ser uma forma de identificar um produto ou um serviço. Ou seja, ela não é somente mais os seus elementos gráficos ou logotipo. Ela nem é só o estilo de produto ou serviço que se vende. A marca, hoje em dia, ela vai muito mais do que só um telefone. Ela vai muito mais do que só uma garrafa que você compra para tomar água. uma marca estruturada, bem desenhada, é o conjunto de várias percepções que nós, consumidores, criamos a respeito de um produto, serviço ou empresa. E que o consumidor tem em relação a gente também. Porque em algum momento a gente vai ser consumido com um profissional de marketing, com um profissional de publicidade, a empresa vai contratar a gente observando toda a nossa diferenciação. É só assim que um currículo é escolhido, entre 500 candidatos, entre 500 candidatos. ou seja, tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, tudo que a gente conhece, sentimos e pensamos e que a gente consome é a maneira como a gente se relaciona com a marca. Então, a gente não quer uma marca puramente por ela existir como uma maçãzinha do iPhone. A gente quer entender o que o iPhone nos oferece, as vantagens competitivas, os benefícios de um produto e como aquela marca, inclusive, se relaciona com a sociedade. E aí, por que investir e entender a nossa diferenciação de marca no mercado para a gente fortalecer o nosso marketing pessoal? Por quê? A diferenciação de marca, ela existe porque tudo começou lá atrás com o aumento da oferta de mercado. Você tem um aumento de oferta de venda de carros, um aumento de venda de telefones. Muito mais empresas ou profissionais liberais entraram no mercado e começaram a oferecer os mesmos produtos ou serviços para o mesmo público, pelo mesmo preço ou mais barato. No passado, as empresas, elas conseguiam se diferenciar pelo tipo de produto ou serviço que comercializavam, pela sua qualidade, tecnologia, preço ou diferencial acadêmico, né? No caso de um profissional, por exemplo. Mas hoje não, né? Hoje a gente vive uma época de paridade cada vez maior, sem rótulos, embalagens e comunicação. Seria praticamente impossível diferenciar a maioria dos produtos ou serviços. Por isso que o design é muito importante, por isso que a embalagem é muito importante, a maneira que a gente se apresenta é muito importante, a nossa comunicação é muito importante e que a nossa diferenciação é muito importante. E aí, de fato, o objetivo da marca hoje em dia é alimentar o envolvimento com o público, criar um relacionamento emocional, gerar um valor intangível, sabe aquele valor adicional, aquele valor atribuído do produto ou serviço, exclusivamente pelo que a marca é, pelo como você sente a marca, por como você gostaria de consumir aquela marca. Eu vou dar exemplos aqui que eu uso na minha mentoria para esse período de pandemia. Fica um, entre aspas, pessoal meu, que eu entendo que é o momento da gente reduzir o consumo, entender a economia do planeta, né? A gente está falando de uma retração da economia de 35%, só que no Reino Unido, dos países mais ricos do mundo em três meses, foram mais de 610 mil pessoas que foram demitidas. Então, quando eu trouxe esse exemplo aqui de camiseta, consumo, etc, só para a gente entender na prática, mas eu estou num momento de vida que eu super defendo que a gente tem que reduzir cada vez mais o que a gente comprar, repensar exatamente o que a gente vai comprar se a gente realmente está precisando de algum item. Mas eu vou dar um exemplo. Quando você acha que vale pagar por um sorvete da Kibon ou da White Label do mercado, talvez para quem não saiba o que é White Label, são as marcas próprias do mercado, tá? Você vai no Extra, no Pão de Açúcar, no supermercado da sua cidade, tem gente do Brasil inteiro, talvez, de outros estados, e tem um mercadinho local que fabrica o sorvete local. E aí, quanto vale pagar pelo sorvete da Häagen-Dazs? Cada um tem o preço, a marca do mercado provavelmente talvez seja mais barata, daqui bom valor intermediário, e a Häagen-Dazs tem o valor de mercado por ser um sorvete estrangeiro, um sorvete europeu, com ingredientes, de mais qualidade, com um superinvestimento de marketing, é um sorvete mais caro. E aí, um outro exemplo muito próximo do nosso cotidiano, né? Quanto você acha que vale pagar em uma camiseta da Hering ou uma camiseta da Osklen? Falando valores hipotéticos, talvez o da Hering seja até mais caro e o da Osklen com certeza também, mas uma camiseta da Hering que vale 24 ou 50 e da Osklen 150 ou 300 reais, por que que são duas camisetas brancas, duas camisetas de loungewear, camisetas casuais, talvez com a mesma malha, o mesmo acabamento, elas têm valores completamente diferentes. Com esse exemplo do sorvete e das camisetas, Hering e Osklen, a gente consegue entender que quando uma marca é bem administrada, quando ela usa a comunicação a favor, a marca é uma ferramenta de negócio muito poderosa, e isso vale para você também. A sua marca pessoal, o seu marketing pessoal é uma ferramenta muito poderosa para você vender o que você sabe fazer de melhor, para você vender as suas aptidões na sua carreira, para você se vender no mercado de trabalho, para você ser contratado, porque as marcas, elas não só criam relações mais estáveis com os seus consumidores, mas elas alimentam o orgulho de quem a utiliza. Essa capacidade de diferenciação da marca que é um dos seus grandes poderes. muitas empresas quando te contrataram vão falar, ah, eu contratei o fulano, contratei a Marcia, a Maria, o Marco, porque ele é muito bom, porque o currículo dele era muito bom, porque a comunicação é impecável, a maneira que eles se apresentam impecável, então tudo isso que a gente está falando é um trabalho de construção de marketing pessoal mesmo, de marca pessoal. E aí que também entra a importância dos seus valores que a gente falou lá no começo. Porque para cada pergunta que é respondida daqueles dois slides que eu te mostrei, que você vai responder depois, ele fala sobre a maneira que você se relaciona com seus clientes e com a sociedade e da maneira como a sociedade vai se relacionar com você também, como pessoa física. E aí cada palavrinha dela, daquelas que você vai escrever, elas viram palavras únicas que só você tem ou que só você definiu daquela maneira para aquela situação. Só você se enxerga daquela maneira. e a partir do momento que você começa a construir isso nas suas mídias sociais que a gente vai falar um pouco mais adiante, na sua comunicação, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu canal YouTube se você já tem, tudo isso vai fazer com que as pessoas comecem a perceber você através desses valores que você começa a entender que você tem e que você começa a vendê-los inconscientemente para as pessoas. Como os valores são seus e do que é essencial para o seu negócio e para a sua marca pessoal, a sua diferenciação começa justamente aí. Porque os valores nada mais são do que os pilares para a diferenciação. Por isso que até ilustrei esse slide com essa menina aí encostada nessas pilastras. A disputa não é mais entre um produto e outro, não é entre só o iPhone e a Samsung, entre a Apple e a Samsung, é entre um serviço e outro. E também entre o que a marca de cada produto ou serviço simbolicamente representa para cada consumidor. e aí você tem que se perguntar o que eu represento para a sociedade, o que eu represento hoje para a minha família ou como eu quero ao longo do tempo, hoje eu tenho 18, 20, 22 anos, como eu quero que as pessoas comecem a me enxergar daqui a 5, daqui a 10 anos. E aí entra também o papel do branding para a sua diferenciação. E o que que é o branding? Quando a gente está falando de branding, óbvio que principalmente vocês da publicidade já entendem um pouco o conceito, já trabalharam o conceito, ou já entendem muito, ele trata-se de um conjunto de ações que possibilitam tangibilizar que é o que? Começar a dar forma para esses valores que são só palavras abstratas. Eles começam a dar forma para esses atributos simbólicos da marca para o consumidor, para o seu público com o objetivo de gerar valor. Porque a gente não quer que as pessoas não enxerguem a gente ou enxerguem a gente de uma maneira distorcida ou a cegas, como essa menina passando o batom sem total noção do que que está acontecendo com ela. As pessoas precisam entender quem nós somos. As pessoas precisam entender a nossa diferenciação do mercado. Começar a entender e a perceber os nossos valores. Isso significa buscar os benefícios subjetivos e os intangíveis e transformá-los em algo que é palpável. É importante que esse processo parta de dentro para fora, né, como? Mapeando os seus valores, respondendo aquelas perguntas que eu coloquei nos slides anteriores, entendendo quais são os nossos pontos de diferenciação, qual é a nossa promessa como profissional, o que que você prometeu entregar para o seu cliente, o que que você está prometendo entregar para a empresa quando a empresa te contrata. É o seu posicionamento de mercado, o porquê da sua existência, a sua bagagem profissional e pessoal. Talvez a gente nunca entenda, né, essa pergunta, o porquê da nossa existência. Mas você começa a entender, se você entende de uma maneira macro, pelo menos, estou aqui no mundo porque quero fazer uma diferença, porque quero deixar o mundo melhor do que eu já encontrei, você já começa aí a dar um pouco de forma para o seu branding, né, que é a sua marca pessoal e, consequentemente, para o seu marketing pessoal. E aí você quase começa a dar uma representação gráfica, uma representação física para a sua marca pessoal. É quase como a criação de uma logotipo. Você tem um conceito ali abstrato, você entende os valores, as palavras-chave da empresa, a sua diferenciação e aquilo começa a ganhar forma. E aí você cria um plano de como ela vai se comunicar, de como ela vai se relacionar com seus consumidores em todos os seus pontos de contato, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja quando você encontra as pessoas pessoalmente. Infelizmente, está muito raro esse momento, eu sei que é esquisito para todos nós, aqui em Londres, desde 14 de março, que a gente não encontra as pessoas fisicamente. Branding é o que você faz com a marca, com que a marca tenha vida e possa significar algo relevante para o seu público. Isso é muito importante. Falando um pouquinho sobre essa pergunta que muita gente me faz, Vitor, Branding é para todos? Branding, vamos lá, já falei que Branding significa marca. E se você, eu já falei também que marketing pessoal está envolvido com a significância da sua marca pessoal, a gente começa a entender que a marca não é apenas uma preocupação para as grandes organizações. As pequenas empresas, os profissionais liberais, os estudantes, eles precisam se preocupar desde o início em organizar quem elas são, quem você é e o que você vai dizer de uma maneira clara e contínua para as pessoas. Esse é um dos princípios do Branding. Qualquer organização, qualquer profissional liberal que possui um plano de crescimento e um projeto de futuro precisa ter Branding, precisa ter o desenvolvimento da sua marca pessoal barra marketing pessoal. É importante pensar na marca como um ativo, eu falei isso lá no começo, como uma grande ferramenta de negócios. Porque é justamente um ativo. Quando você vai se vender como publicitário, vai ser contratado para uma multinacional, você está o tempo inteiro se vendendo. Você vende seu currículo, você vende sua experiência, você vende suas horas de dedicação para a carreira, os cursos que você fez, a sua graduação, a sua pós-graduação. Então, o tempo inteiro, tudo isso, todo esse conjunto faz parte da sua marca pessoal, faz parte do seu Branding. E isso é um ativo, é aquilo que você pode negociar depois com as pessoas. Quanto você vai receber, quanto vai custar um projeto. mas a intensa concorrência, a constante inovação tecnológica, mudam o conceito de Branding constantemente. Hoje, vai muito além da mera diferenciação visual. Por quê? Porque Branding abrange todo um novo conjunto de elementos. Ele é consciência social, ele é relacionamento autêntico com o cliente, ele é uma comunicação centrada na comunidade. Hoje, uma empresa que não se preocupa com a comunidade, que não se preocupa em entregar valores, participar de projetos sociais, ela passa a perder peso de mercado. Branding, ele tem a ver com construção e desenvolvimento da sua marca, implementando as últimas tendências de Branding nos seus esforços pessoais de marketing. Tá? Mas aí, como que eu posso implementar essas tendências de Branding no mercado? Primeiro, você precisa entender a personalidade da sua marca. Você precisa pensar na personalidade da marca que você quer projetar. Qual é a sua voz única? Qual aquela maneira que só você sabe falar e a única maneira que as pessoas vão te enxergar? Os seus clientes, os seus parceiros, os seus colegas de sala de aula, os contratantes. De repente, você já pode fazer um freela, né? Você não se formou, mas você está fazendo um freela, ou pode fazer um freela. Eles precisam reconhecer que, por trás daquele orçamento, daquele currículo, tem um ser humano por trás dos serviços, por trás da marca pessoal. porque mesmo marcas pessoais, elas podem ficar muito impessoais e robóticas demais. A gente vê, por exemplo, muitos médicos, dentistas, advogados, que começam a utilizar bolts, atendimentos automatizados nos processos, quando você liga, quando você entra no aplicativo. Misturar a tecnologia com a personalização é vital, porque as pessoas querem encontrar por trás de todos esses serviços e atendimentos, uma marca pessoal e um ser humano. Um exercício para você refletir, tá? Dê um print de tela aí também. Tire uma foto com seu celular, por favor. Descreva com alguns adjetivos como você enxerga a sua diferenciação no mercado em que atua. Se tivesse que descrever em formas, se você tivesse que se descrever em formas como objetos, paisagens, para explicar a sua marca, a sua carreira, a sua profissão, que elementos escolheria? Aqui é um exercício mesmo quase de você criar objetos para a sua imagem. Como você se vê? Eu me vejo como uma rocha, eu me vejo como uma ponte que liga dois mundos, eu me vejo como um avião que atravessa oceanos, eu me vejo como um carro de alta velocidade, porque eu sou inquieto, sou inconstante e sou eficaz. Escolha objetos. É uma maneira de você começar um exercício que a gente faz dentro do neuromarketing, da neurociência, para a gente começar a dar formas para as maneiras que a gente se enxerga e como a gente quer que as pessoas enxerguem a gente. E com quais cores você tentaria expressar os sentimentos que sente em relação à sua marca pessoal, caso você precisasse colorir. Escolha os elementos, entra num canva.com, pegue uma tabela pantone, quais cores você se identifica, para você entender até seu estado de humor. Eu me identifico mais com o vermelho, que é mais forte, que é mais agressivo. Eu me identifico mais com o preto, que é mais indiscreto e sofisticado. Eu consigo me identificar mais com a cor branca, que é mais leve. Escolha essas cores. É como você descreveria o ser humano por trás das entregas profissionais que você realiza, se tivesse que apresentá-lo de forma positiva para um público, se você tivesse que se descrever, se você tivesse que apresentar você mesmo para uma audiência. Aí uma frase para a gente pensar e refletir. Não importa de onde você vem, não importa a sua cultura, não importa onde você está, sua personalidade, sua identidade, são sua diferenciação. Emocione, as pessoas se conectarão com o melhor de você e criarão vínculos com suas bagagens apaixonantes e transformadoras. Uma coisa muito importante quando a gente falou de marketing pessoal e de marca pessoal é que, obrigatoriamente, a gente precisa ter uma consciência social. Algumas tendências de marca são bastante temporais, são modinhas e acabam sendo abandonadas muito rápido, mas a consciência social é algo que tem se tornado muito significante e muito permanente hoje porque os consumidores acreditam que as empresas e novos profissionais se preocupam com as mesmas causas que elas. As pessoas querem que as empresas, no caso você como profissional, também se preocupe com o meio ambiente, que seja mais intencional sobre diversidade, sobre inclusão e oportunidade. A gente tem visto, por exemplo, o caso do George Floyd, o assassinato do George Floyd, brutalmente assassinado, injustamente assassinado por um policial branco, a onda de protestos pelo mundo, pelos Estados Unidos, aqui em Londres, lá em Bristol, aqui na Inglaterra, a estátua que foi derrubada, aqui em Londres, pertinho de casa, inclusive, o prefeito de Londres retirou uma estátua de um trader, de um comerciante que comercializava escravos, então a sociedade está cada vez mais querendo marcas, empresas, governos que se posicionem, que falem sobre diversidade, que falem sobre inclusão e de oportunidades para todos. E vocês, a geração de vocês, os millennials, acreditam que as multinacionais têm a capacidade de aliviar alguns dos maiores problemas da sociedade e querem que elas façam mais. Olha que interessante e importante isso, né? A própria nova geração, a geração Y, a geração Z, os millennials, querendo que as empresas, que elas incluam mais, que elas falem mais sobre diversidade, que elas falem mais sobre racismo, que elas falem mais sobre meio ambiente, isso é muito importante. Um case para vocês, a Starbucks, por exemplo, é uma dessas empresas, acho que todo mundo aí gosta, consome, ou tem vontade de consumir Starbucks, não sei, talvez nas cidades onde alguns estejam não haja, mesmo aqui em Londres, né, ficou fechado esse tempo inteiro, nem o Takeaway estava funcionando, depois que voltou, mas a Takeaway, ela tem essa preocupação ambiental, essa preocupação social de 2005. Eu vou tentar adiantar um pouquinho os slides, viu, pessoal? Porque, para não ficar muito longo para vocês, e as atenções começaram a se dissipar, porque eu sei que online a gente fica mais disperso mesmo, até com televisão, com Netflix, eu fico disperso. De 2000 a 2005, por exemplo, Starbucks, eles investiram 47 milhões de dólares em projetos sociais. Eles têm um programa que se chama Cafe Practices, que eles identificam padrões ambientais e humanitários, ou seja, os fazendeiros, donos de café, eles têm que ter, tratar o trabalhador com todos os direitos, eles têm que ter preocupação com a conservação da água, eles têm que ser sustentáveis, eles só, a Starbucks só compra café da mais alta qualidade e paga o melhor preço para esse fazendeiro, produtor de café, desde que ele cumpra todas as regulações de sustentabilidade, de direitos do trabalhador, de preocupações ambientais, de café da melhor qualidade, então você começa a entender por que aquele produto faz tanto sucesso, como aquela marca consegue ser um case de mercado mundial, por quê? Porque dentro dos valores deles, dentro das diretrizes dos pilares deles, eles trabalham tudo isso na cadeia produtiva deles, até chegar na sua mão aquele café pronto. A IKEA é a mesma coisa, a IKEA é uma marca de móveis muito grande nos Estados Unidos e aqui na Europa, é uma marca escandinava lá na região da Finlândia. Essa loja aqui, por exemplo, é uma loja que vocês estão vendo nesse lado, é uma loja gigante aqui em Londres, pertinho aqui de casa também, 10 minutos aqui de casa, eles controlam o uso da água em todas as lojas, eles usam painéis solares, eles só compram algodão, é uma loja de móveis, para quem não sabe, né, de decoração, gigante, gigante, são dois, três andares de loja, você é capaz de ficar 24 horas dentro da loja e você não vê tudo. Eles utilizam só algodão de fontes sustentáveis no revestimento das cadeiras, os tecidos que eles usam nos sofás e eles têm preços muito baratos. E por que eles conseguem preços baratos? Porque já começa no princípio deles de que precisa ser barato, mas precisa ser justo em toda cadeia produtiva. Então, o designer, ele precisa, o primeiro critério dele para desenhar uma cadeira, uma mesa, uma poltrona, um sofá, é o critério de desenvolver o produto baseado no preço. Então, se for uma madeira que é muito cara ou um ferro que é muito caro, um acabamento que é muito caro, ele precisa repensar o produto, a criação dele, a criatividade dele para encontrar materiais que sejam de boa qualidade, mas que sejam mais baratos para isso chegar até o consumidor. Ele se preocupa com a maneira como esse móvel vai ser armazenado e transportado, porque, por exemplo, você compra um colchão de casal condicionado a vácuo, você consegue pegar ele na mão, minúsculo, porque quanto menor a embalagem, mais produtos vão caber dentro dos carros de logística e, consequentemente, tendo menos carros de logística ou fazendo menos viagens, vai se economizar mais combustível, economizando mais combustível, o preço vai ser mais barato para o consumidor final. O que é uma persona de marca? Quando a gente fala de, voltando um pouquinho aqui, quando a gente fala de consciência social, de valores, de encontrar a personalidade da nossa marca, a gente precisa entender que toda marca tem traços de personalidade, de atitudes e dos valores que a gente já falou, que é tudo aquilo que a sua marca apresenta regularmente para ajudar a se conectar com um determinado segmento de público. Uma persona de marca pode ser uma pessoa, um personagem, um mascote, uma ideia, ou seja, ela é igual à personificação da sua marca. No caso da gente quanto marca pessoal, em muitos momentos a nossa personificação da marca passa pela maneira que a gente se apresenta, pela nossa linguagem na social media, pelas fotos que a gente compartilha, pelo estilo de texto que a gente compartilha, pelo conteúdo que a gente faz. A sua identidade e seus valores são tijolos importantes para a construção da personalidade da sua marca. Essa persona da marca deve inspirar outros a caminharem nessa jornada de aprendizado com você. O propósito da marca vai além do que a sua empresa ou a sua marca pessoal fazem. Por quê? Propósito tem a ver com o que a sua empresa ou a sua marca pessoal buscam. Estão relacionados com os valores e a personalidade da sua marca que a gente falou no slide anterior. Eles estão relacionados com a maneira que você pretende contribuir para um mundo melhor. Ou seja, tanto quanto os valores, o propósito da marca é imprecedível porque eles são os pilares e o coração da sua empresa ou da sua marca pessoal. Ele é o propósito que funciona como um norte capaz de unificar os consumidores, os parceiros, os contratantes e toda a cultura organizacional ou pessoal na busca de um objetivo maior. Que o objetivo é ser contratado, conseguir mais clientes, fechar mais negócios. Há dois mil anos o escritor Sêneca já dizia que se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Por isso a importância do propósito. É simples assim, pessoal. Porém, durante muito tempo as empresas surfaram na onda só da demanda. Ah, preciso produzir sem carros, sem carros brancos, eu entrego sem carros brancos. Mas no livro Marketing 3.0, do Philip Kotler, eu acho que vocês estudam o Philip Kotler também, ele define a aplicação do marketing hoje em dia em três fases. Marketing 1.0, que é aquele marketing só focado em produtos que surgiu lá na Revolução Industrial, aqui na Inglaterra, para quem não se lembra, a Revolução Industrial começou aqui com o movimento da indústria têxtil, isso depois se expandiu para outros mercados, a Revolução Industrial que foi a base para se criar os trens, as locomotivas, que revolucionou os meios de transporte no mundo e aqui na Europa, que tudo é interligado por trem, mas era só focado em produto. Aí depois a gente teve o Marketing 2.0, que já era um marketing focado na tecnologia da informação. A gente está falando lá de algo que começa nos anos 80 e vai ter isso de 2000. Nessa fase as empresas começaram nos Estados Unidos e na Europa começou antes, tá? A gente está falando já que começa em 50 e vai até 80. No Brasil que se estendeu um pouquinho mais por conta dessa lentidão de absorção de novidades que vinham de fora, né? Estou falando isso antes do advento da internet. Nessa fase as empresas entenderam que os consumidores são movidos pela emoção e começaram a fazer publicidades um pouco mais diferentes da outra, falando de posicionamento, mas incluindo mensagens emotivas, trazendo aspectos emocionais da marca. Aí depois a gente tem o Marketing 3.0, aí sim no começo de 2000, com o advento da internet, que fala de uma nova onda de tecnologia, onde a informação é abundante, onde as pessoas começam a ter acesso a mais coisas do que só nos livros e revistas e jornais, o conhecimento amplamente conectado, as marcas precisam entender que seus consumidores se preocupam com valores, funcionalidade do produto, eu quero um telefone que funciona, mas eu também me preocupo com as emoções que eles transmitem numa publicidade, num comercial, mas também com o que a sua marca entrega para o mundo. Ou seja, a partir do Marketing 3.0, as marcas começam a precisar ter mais propósitos, se elas querem crescer, se elas querem ter presença no mercado. Mas se no Marketing 3.0 a gente já fala que as empresas precisam ter um propósito, o que dizer então do Marketing 4.0, que o Filipe Kotler também é um grande estudioso? O Marketing 4.0 estabelece um novo marco para a discussão, ele é um ponto de partida, ele é um recurso valioso para aqueles que tentam entender o futuro digital imóvel. Segundo Kotler, ele fala dos netizens, para quem não sabe, ela foi uma palavra criada, um termo criado por Michael Halban no início da década de 90, que significa cidadão da internet. Ou seja, todos vocês, inclusive que já nasceram no universo online, no universo da internet digital, são cidadãos da internet. São pessoas para além das fronteiras geográficas que se importam em desenvolver para benefício do mundo em geral e trabalham ativamente para esse fim. A gente agora com a pandemia, todos nós que pelo menos precisamos continuar entregando serviços, produtos, consultorias, a gente foi obrigado a virar cidadão da internet. Muitos já sempre são. Eu, por exemplo, já fazia tudo, né? Moro fora do país já há um tempo, no Brasil. A gente tem uma operação em São Paulo, uma operação em Lisboa, aqui em Londres, então muito tempo eu dependo da internet e do celular para tudo. Hoje, com a pandemia mais ainda, é aula de yoga pelo celular, pela internet, é meditação pela internet, é academia pela internet, é aula de idiomas pela internet. E essas pessoas que estão vivendo a internet, que são cidadãos da internet, eles são considerados os verdadeiros cidadãos da democracia, que é você que está assistindo aí do outro lado. Porque você quer ter envolvido com tudo, você quer ter envolvido com o mundo de uma forma horizontal e não mais vertical. Você não acredita mais só em lideranças horizontais, você não acredita em chefia centralizada, em chefes autoritários, centralizadores, em presidentes agressivos, em presidentes fascistas. Ou seja, essa nova subcultura da internet, essa nova população dominante também está preocupada com o propósito da sociedade. que é o que faz você começar a se preocupar e se perguntar o que o mundo precisa, o que eu posso fazer para o mundo ser melhor? O que eu sei fazer de melhor para entregar aquilo que o mundo precisa? O que eu sou apaixonado por fazer? É esse fator em comum que faz você encontrar o seu propósito da marca e na prática funciona como um propósito pessoal seu que dá sentido para a sua vida, essa estratégia indica a direção que você quer seguir, sustenta os valores e a cultura da sua marca pessoal e que vai dando as guias de como você quer se posicionar na sua família, na sociedade, na sua comunidade. Por isso que o propósito guia a sua razão de existir e é por isso que é preciso você entender o seu propósito de mundo porque sem propósito você não consegue encontrar a sua marca pessoal e definir o seu marketing e trabalhar o seu marketing pessoal. E aí a gente está falando dentro de todo esse universo, para a gente ir encerrando, que hoje a gente não sai a única a não ser através e da maneira mais fácil e mais barata que é o universo online. A gente está aqui estabelecendo essa comunicação, essa palestra online, a gente está fazendo aulas online, a gente fala com os nossos amigos, professores e familiares por WhatsApp, principalmente para quem mora em outros estados, em outras cidades, em outros países, e as redes sociais cumprem um papel muito importante nesse sentido. Eu sou heavy user de Instagram, de Facebook, um pouco de YouTube, porque eu tenho meu canal por lá, de Twitter para acompanhar as tendências políticas, então a gente precisa entender que todas essas plataformas elas não são lugares apenas da gente acompanhar a notícia, da gente falar com as pessoas. As social medias também viraram um lugar de missão, um lugar para você falar do que você acredita, para compartilhar os seus dores, para falar dos seus propósitos, para você emocionar as pessoas, isso é muito importante quando você escrever um texto, quando você fizer um vídeo, um stories, um TikTok, emocione as pessoas, seja autêntico, seja verdadeiro, esse é o princípio do marketing pessoal. E o mundo com todas essas transformações e com essa exigência de sociedade mais justa, sociedade igualitária, da gente defender causas de negros, brancos, índios, LGBTs, naturezas, animais, a gente precisa ser autêntico, se você acredita nessa causa, se você acredita na defesa da Amazônia, lute por ela, fale sobre isso, compartilhe com seus amigos, tenha identidade própria. E a entender, eu falo do Instagram especificamente, porque é a segunda social media mais utilizada no mundo, com um bilhão de usuários, 500 mil pessoas fazendo stories todos os dias, e durante a pandemia, antes a pandemia acessavam oito vezes por dia, agora acessando muito mais, é importante que dentro de toda a sua social media, você entenda o seu público, quem são os seus amigos, quem são os seus colegas, quem são os seus seguidores, o que eles querem ouvir, começa a compartilhar um pouco dos seus valores, dos seus propósitos, da sua marca pessoal ali dentro, mas aí não fica só querendo vender o que você é, se você já tem um produto, se você é uma pessoa que já está pensando que vai se formar, não fica só se vendendo como profissional ali, se relacione com as pessoas, seja genuíno, as pessoas hoje em dia estão muito carentes, principalmente na fase de pandemia, todos nós, todos nós sem exceção, as pessoas querem afeto, as pessoas querem atenção, as pessoas querem fazer perguntas e serem respondidas, por isso que social media acabou dando tão certo, porque é um lugar onde as pessoas podem interagir umas com as outras, e é isso gente, entenda que o seu marketing pessoal, ele existe e precisa ser construído hoje, dentro desse universo digital, dentro da social media, dentro do Instagram, dentro dos grupos de WhatsApp, dentro da sua página de Facebook, dentro do seu Facebook pessoal, do seu Twitter, entenda que é um lugar de diálogo, use essa ferramenta para dialogar com as pessoas, para transformar seus fãs e seguidores em clientes ao longo do caminho, para transformar os seus seguidores em admiradores da sua vida pessoal, da sua marca pessoal, daquilo que você faz de melhor, e como a gente só consegue transformar essas pessoas e dialogar com essas pessoas, compartilhando dicas, compartilhando informações, se você já tem um pouco de conhecimento em administração, dá dicas para as pessoas que estão perdidas, que estão precisando abrir um negócio, que estão com dívidas, se você já é um publicitário que tem informação, que está no segundo, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e já aprendeu alguma coisa, compartilhe informações com as pessoas, mas muito mais do que só compartilhar, a gente precisa começar a inspirar o mundo, porque inspirando o mundo, a gente transforma o mundo, o mundo em transformação, e o mundo que está muito perdido no meio de tudo isso, e que precisa ser transformado com amor, precisa ser transformado com empatia, com inclusão, e você tem essa possibilidade na sua mão, transformando isso a favor do seu marketing pessoal, e as pessoas vão começar a perceber o quão preocupado que você é com o planeta, e com a vida do outro ser humano por trás. Então, para finalizar, uma frase minha para vocês, saiba a que porto se dirige, você terá a oportunidade de escolher o momento certo para navegar com segurança e tranquilidade, e mesmo que assopre a fúria da tempestade, as chances são muitas de atracar, neste lugar seguro, com as histórias e coloridos da sua jornada chegando a mais pessoas, e de você distribuir seu pão que alimenta, e do seu peixe que dá prazer. Você terá atingido o seu propósito. É isso, pessoal. Muito obrigado. Que você encontre os seus valores, seus propósitos, e que você conheça aos poucos, vá deixando o mundo melhor do que eu encontro. Bom, Victor. Muito obrigado pelo tempo, pela palestra. É um prazer imenso ver você. Agora, é interessante você falar sobre isso, dessa parte de trocar conhecimento, trocar experiências, até mesmo porque, querendo ou não, você está aqui agora, a gente está trocando esse conhecimento, essa experiência sua, toda essa experiência internacional. Eu lembro de você, quando a gente se conhecia, você sempre foi um rapaz muito sociável. Você sempre teve, foi sempre alguém que tinha um network muito bom. E nessa fase, a gente está falando com universitários aqui, os 20 que estão nos assistindo agora, nesse momento, né? Qual foi a importância para você, de você abrir essa rede? Como você foi conseguindo espaço? Eu lembro que você teve contato com a Globo, chegava a estagiar lá na Globo. Qual foi a importância desse relacionamento, que agora, depois da pandemia, é extremamente importante? Bem, primeiro é um prazer, né? Você agradeceu, e o prazer é meu, poder a gente compartilhar um pouquinho dessas nossas histórias com as pessoas. Você falou dessa coisa do networking, tudo isso tem um pouco a ver com isso que eu acabei de falar, né? De você ser genuíno, de você ser verdadeiro, de você ser autêntico, você também tem muito disso, né? Apesar da gente não conviver mais ao longo desses anos, eu lembro de você sempre muito autêntico, muito genuíno. Então, assim, como eu consegui o estágio lá na Globo, e que eu fiquei fazendo o programa do Jô e Jornal Hoje, durante aqueles quatro anos da faculdade, que eu ia de manhã correndo para São Paulo e voltava ainda para pegar aula a tempo, eu tentava ser o mais autêntico possível e cara de pau. Eu acho que no meio de tudo isso, e acho importante a gente não perder, que eu acho que talvez você vai concordar comigo, à medida que a gente vai acontecendo, a gente vai ficando menos cara de pau, né? E aí eu recomendo, não sei se é porque o mercado vai tolhendo um pouco, tolhendo não, acho que a gente vai achando que a gente vai se julgando muito o tempo inteiro, a gente vai ficando mais com senso crítico. Então, acho que aproveita essa fase que a gente não tem muito senso crítico e vai atrás. Porque eu vou dar um exemplo prático, tá? Tipo, na época da faculdade mesmo, acho que eu estava no segundo, terceiro ano, eu ia para São Paulo, cobri peças de teatro, escrevia de vez em quando para o Correio Popular de Campinas ir para o Observatório da Imprensa, onde a gente sempre falava de vídeo, teatro também. Eu lembro que uma vez, sem avisar, sem falar com assessoria de imprensa, sem agendar, assisti uma peça do Raul Cortez na FAAB, em São Paulo. E aí, no final da peça, eu fui falar com o Raul Cortez e falei, você pode me dar uma entrevista? E a gente sabe, depois que você está no mercado, e a Drummond Comunicação começou como uma assessoria de imprensa, e a gente agenciava essas pessoas famosas todas, a Ana Hickman, a gente fez projetos com a Xuxa, com a Vanessa Camargo, com o Festival Internacional de Cinema de São Paulo, você agenda com as pessoas antes para conseguir uma entrevista. E eu fazia isso comprando todos os protocolos. Mas era válido, porque eu era um estudante, e eu cheguei com o meu gravadorzinho e falava, você pode me dar uma entrevista? A pessoa, genuinamente ali, percebendo que eu estava sendo genuíno também, falava, sim, eu te dou, eu tenho tempo, eu tenho os postos, estou bem humorado, vou te dar essa entrevista. Hoje, por exemplo, eu não faria mais isso. Mas eu sugiro que, enquanto a gente pode, dos 18, sei lá, os 28, que a gente vai e faça, sabe? O não a gente já tem. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Hoje eu diria que eu teria timidez, que eu teria vergonha de fazer isso. Primeiro, porque eu trabalho para uma revista que é muito famosa, Mundo a Fora, né? Então, eu não posso chegar querendo entrevistar a Madonna sem antes eu ter agendado com a assessoria, ou com a empresária, ou com o agente da Madonna. Porque vai queimar... O problema, acho que hoje meu, não é nem queimar meu filme. Naquela época, eu não respondia por ninguém. Eu estava lá como estagiário, tudo bem, fazia por mim, se o Correio Popular publicasse ou o Observatório da Imprensa do Nas publicasse, ótimo. Se não, eu estava fazendo por mim. Mas hoje, como às vezes eu respondo para uma marca muito forte, a revista tem 152 anos, e tem sempre pessoas na capa com fotos e ensaios exclusivos, como a Gisele Bündchen, como a Madonna, como a Lady Gaga, etc. Eu não posso simplesmente chegar e chegar no final de um show pegar a Madonna saindo de um lugar para entrar no carro e falar, me dá uma entrevista em nome da Bazar, por exemplo. Então, acho que tem um pouco do mercado também que não que me tolhe, mas que me faz ter um pouco de senso. Mas eu diria para as pessoas, se querem fazer networking, querem trabalhar em um determinado lugar, liga. Viu que tem uma vaga de estágio? Se cadastra, liga e fala, já me cadastrei, vai ter uma entrevista, eu gostaria muito de participar desse processo seletivo. Tudo isso é muito válido. E entendendo também que o mercado está se remodelando, não sei se feliz e infelizmente, vocês que vão se formar, estão pegando um momento de retração muito grande. Eu não acredito que isso dure muitos anos ou muito tempo. Toda crise, a gente sabe disso, que o mercado passou por ela. Peguei a crise de 2008, já sendo empresário, peguei a crise de 2013, sendo empresário e sobrevivi a todos. Inclusive, nesse período de 2008, foi um dos períodos que eu mais ganhei mais dinheiro, no período de crise. Então, assim, não se desanime no cenário de pandemia, não se desanime no cenário de retração econômica no Brasil e no mundo. E tenha cara de pau. Hoje em dia, você não precisa nem mais no lugar. Você manda um WhatsApp, você liga no lugar, as reuniões, as entrevistas de emprego vão começar a ser cada vez mais online. A gente precisa começar a se habituar com isso, inclusive. Então, é isso. É um pouco de ser genuíno, um pouco de ter ímpeto de quero fazer sem passar por cima das pessoas, sendo ético, transparente. As pessoas gostam de transparência. As pessoas gostam de pessoas genuínas. Bem, Vitor, eu vou abrir aqui para perguntas. Se você tem alguma pergunta, tem alguém, a gente tem mais cinco minutinhos aí, que está tarde para caramba, quase... Não, meia-noite e meia já. Está fazendo cálculo por mim, né? É noite e meia. Já está tarde para você. Eu queria agradecer toda essa troca de experiência. Obrigado pelo... Eu falei que o encontro era rápido, né? Uma horinha assim, a gente ia passar rapidinho. Obrigado. Isso foi direto ao ponto, foi muito bom. E passando pelo Brasil, Vitor. A Fátima de Minas está de porta aberta aqui. Obrigado. Comer um pão de queijo com a gente. Vai ser um prazer imenso. O famoso pão de queijo mineiro, né? Eu, como bom mineiro, não posso negar a porta aberta. É, pois é. É verdade, você é mineiro, tinha esquecido. De que lugar? Eu sou mineiro. Bem, minha última cidade em Minas foi BH, que é onde estão meus primos, meus tios, mas eu sou da região do Vale do Aço, que é a região de Itabira, Ipatinga, Timóteo, Itabira, onde meu pai nasceu. Então, sou dessa regiãozinha do Vale do Aço, mas eu fui com 16 anos primeiro para os Estados Unidos, estudar depois para Belo Horizonte, e aí nunca mais voltei. Então, minha relação com Minas é uma relação de boas memórias, de infância, adolescência, mas também já distante, né? Engraçado. Então, poder um dia voltar... Assim, quando eu falo não, voltei para morar, né? Visitar parentes, ir em Belo Horizonte. Trabalhei com a minha família em Belo Horizonte. Mas, assim, de voltar para passar temporadas e morar nunca mais. Então, o pão de queijo é sempre bem-vindo para matar essa saudade de memória afetiva. Que bom! Comer um pão de queijo com doce de leite, com doce de leite... Exatamente. Vitor, saudade de você, rapaz. Também. Muito feliz em ver o teu crescimento profissional como pessoa. O Brasil ficou pequeno para você. Imagina. E aí você quis conquistar o mundo aí. Que Deus te abençoe. E você tem um amigo aqui que te ama muito, que gosta muito de você, admira o teu trabalho. Eu desejo boas vibrações, a benção de Deus sobre você. Obrigado, Jonathan. Amém. Benças para todos nós. Obrigado, mais uma vez, pelo convite. Quando precisar, estou aqui à disposição. Então, gente, vamos encerrar a nossa live de hoje, deixar o Vitor descansar. Só uma última pergunta. Qual o teu parentesco com o Carlos Drummond de Andrade mesmo? Ah, então, meu avô era tio do Carlos Drummond de Andrade. Ele é primo e irmão do meu pai, meu primo segundo. Mas, como a gente tem uma diferença de idade, quando ele estava vivo até meus sete anos de idade. Então, eu fui apresentado para ele como tio. Então, eu chamava o Carlos de Tia, o tio poeta, o tio escritor. Tenho memórias dele aqui. As notas de 50 cruzados, que ninguém lembra disso, quando ele saiu o rosto dele na moeda do Brasil. Umas cartas. Fiz a biografia do Carlos naquele livro que eu escrevi, no trabalho de conclusão de curso. E, enfim, tenho boas memórias. Fui para o apartamento dele uma vez fazer pesquisa para juntar as cartas que não foram publicadas ainda entre ele e o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade. E é isso. Uma família de poetas e loucos, como diria Nelson Rodrigues. Que legal. E você também é parente da Narizinho, né? Ah, da Isabelle. Sim, da Isabelle Drummond, da atriz. Exatamente. Fui um trabalhinho com ela em 2007, inclusive, de reposicionamento, de social media, etc. Isabelle, irmão, muita gente na família que ama arte e cultura. Que bom. Amigão, sucesso. Um abração. Obrigado. Um abração para vocês também, para todo mundo. Obrigado por tudo. Resilienta para vocês aí, paciência com esse isolamento social, respeita o distanciamento social e muita força para a gente com esse novo mundo e que a gente se reinvente. Então, gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado. Amanhã, às 7h15, nós continuamos com a última palestra desse semestre com o publicitário Odailso Fonseca. Ela vai ser transmitida numa sala de Zoom. O link já foi postar, vai ser postado, vai ser gerado ainda. A gente vai postar para vocês. os alunos do terceiro período e do primeiro período, a gente vai continuar nossa aula. Então, daqui 15 para as 9h, vamos dar uns 15 minutinhos aí de intervalo para vocês beberem uma água, eu também, né? Para a gente continuar as nossas aulas. Obrigado. Até mais. Sucesso para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.